Boa noite ancião, boa noite, posso sentar um pouquinho? Por favor, fica à vontade. Opa, 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 opa. Deixa eu conhecer dessa voz. Peraí, tu, dá licença. É, Carlos. Deputado. É, Carlos. Deputado João Pé, o que que é isso? Me devolva, Carlota, eu preciso me manter disfarçado. Devolva o nada. Que é disfarçado, tá com medo de quê? Com medo de morrer. Morrer, morrer por quê? Eu tomei conhecimento dos comunistazinhos aí da esquerda, esquerdista do Brasil, querem me matar. Você acredita nisso? Nossa, eu não posso acreditar. Como é que alguém vai querer matar uma pessoa, um nobre deputado como o senhor? Quem faria? Por que fariam isso? Porque eu votei a favor da reforma fiscal, principalmente da reforma previdenciária, que por mim, brasileiro, só seria aposentado após os 100 anos de idade. 100 anos? Brasileiro não consegue viver 100 anos, deputado? É lógico, é pobre, é vagabundo. Não fala isso, não fala isso. Pobre, é vagabundo, vagabundo. Sabe essas velhinhas que ficam, aparece na televisão na fila do SUS, ali com a bengalinha, ali tremendo? Eu vim buscar o auxílio do... Sabe essas velhinhas? São as mesmas velhinhas que aparecem no carnaval na sala das baianas. Chega da velhinha! O que é isso? O que é isso? O senhor, se vocês, deputados, é que são os vagabundos, que vocês trabalham oito anos, dois mandatos, estão aposentados. Não muda o foco do assunto. Não, tem o foco do assunto a mesmo. Não muda o foco do assunto. É aposentadoria. Nós estamos falando de polvo. Político é político, polvo é polvo. Ah, sim. E além do mais, vou dizer uma coisa pra você, Carlota. O povo brasileiro deveria, Carlota, aprender a economizar pra ajudar o país a sair do buraco. Mas como é que ele vai economizar se ele não tem dinheiro nem pra comida, deputado? Sorte dele. Como sorte? Porque ele não tem dinheiro e tem sorte? Pois, não tem dinheiro, não corre o risco de ser assaltado. Você sabe o que eu fico mais irritado? É. Nós estamos na metade de julho, quer dizer, metade do ano. Há sete meses, vocês tomaram posse. Até hoje, vocês só brigam. Eu só discuto entre vocês e o povo nada. Não vejo um projeto, não vejo uma luz no fundo do túnel. Cadê um projeto? O que é isso, Marcelo? Cadê? Fique você sabendo que eu fui o primeiro deparante desse ano que apresentou três projetos pro Congresso Nacional? Diga um, diga um, um só. Do projeto? É, por... Por, por, por... Por, 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 por... Cadê projeto? Vou enfiar na tua cara. Aqui, seu velho babão. Aqui, ó. Projeto, autorismo, plenagem. Aqui, ó. Coi, estou organizando aqui. Claro! Todo político terá direito a um freezer em seu gabinete. Pra quê? Pra deputaiada guardar as notas frias das negociadas. Olha a outra aqui. Projeto, senhoras e senhores, né? Todo deputado terá direito a tratamento dentário completo. O político tem que ter os dentes no melhor estado. Tá certo, mas por quê? Pra morder as ervas federais. Só, só fala besteira, porque até agora, pro povo, nada. Que isso aqui? Cadê o povo aí? Ah, o que... Ah, o povo tá aqui, mas é bom, povo. O povo? Eu penso, ó. Vamos substituir as plantações de cana-de-açúcar pro agricultura do tabaco. Ah, quer dizer que o senhor é a favor do tabagismo? O senhor a favor é que o povo leve fumo, mas... Ah, mas leva. Isso leva mesmo. Deputado. Olha só, minha gustuzora. O quê? Gustuzora. O que é que é gustuzora? O que é que é gustuzora? O que é gostosa, que é gostosa, que é gostosa. Diga lá, diga lá. Deputado, eu fiz a investigação que o senhor pediu e descobri qual é o grupo que tá querendo acabar com a sua vida. Que custodália, que custodália. Gostei, gostei, meu amor. Que custodália. Que coisa extraordinária. Então, nós vamos... Então, Carota, pode ficar com o meu disfarce. Pode ficar com o meu disfarce. Não vou precisar mais. Nós vamos comunicar os meus jagunços pra gente dar um cacete nesses coros. Um evento aí não vai dar, sabe por quê? É. Porque eles são quase 200 em todo o grupo. 200? 200? 200 maderneiros? Não, senhor. 200 milhões de brasileiros. Me dá esse jogo, me dá o jogo e volta, me dá o jogo e volta. Eu vou te dar um cacete nisso. 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 Eu vou te dar um cacete nisso.